Eu tenho a Hilux, e você é um bosta! Alô, escambada! Tamo junto mais uma vez! Tiso nas veias, canal clandestino channel aí, diretamente da terra da rainha, nóis! Novela pra macho, tava aqui fazendo o meu café! Mijo de égua, né? Esse aqui é o famoso mijo de égua! Bom, até esfriou a água! Vamos tampar aqui o negócio! Ruim demais da conta, né? Sincero! Café ruim! Alguém sabe me explicar o porquê, né? O porquê que todo Zé Buceta, todo cara cuzão, tem que usar a Hilux pra se mostrar, né? Porquê que o todo retardado mental, né? Usa esse carro, que sinceramente, pra mim, eu não vejo nada demais nesse carro, aqui não tem nem muitos dele, né? A gente quase nem vê, né? Mas porquê que todo Zé Buceta, o cara tem que usar esse carro, né? Pra se vantar, pra se crescer, pra se mostrar, pra se... é... falar pro mundo que ele é o foda! Parênteses! Que muitos daqueles que usam esse carro pra falar que é o foda, o cara nem tem o carro! Eu sei que muitos de vocês vão falar, não, mas deixa quieto, mas você perde o seu tempo, manda esse povo tomar no cu, pra que você perde o seu tempo respondendo essas pessoas, e pra que isso, pra que aquilo, blá, 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 blá... Eu sei, né? É verdade. Só que... não tem coisa melhor que você responder um hater, tipo assim, o cara que vem pra te zoar, né? O cara que vem aqui pra falar bosta. Não existe coisa melhor no mundo que você zoar esse cara, que, tipo assim, você usar essa pessoa, né? Pra zoar ele, tipo assim, pra mostrar o quanto a pessoa é idiota. E essa coisa é impagável, tipo assim, eu tenho o maior prazer de responder os meus haters, né? Tipo assim, o cara que vem aqui pra me xingar, né? Pra... pra se crescer em cima de mim. Qual que é a bola da vez? Direto, direto, mas direto, né? Não é nenhuma, nem duas vezes, nem três vezes, várias vezes. Eu recebo mensagens, comentários, né? Principalmente em alguns vídeos velhos, acho que o cara cai de paraquedas ali e vai lá assistir um vídeo, pega um vídeo velho ali e comenta, né? E muitos, mas... Galera, mas muitos tem daqueles que... Você é um bosta, você está aí limpando privada e a gente está aqui andando de Hilux. Você é um merda, fica aí em Miami. Peraí, Miami? Porra, o cara não sabe nem que parte geográfica do mundo ele está e quer falar, né? Que é, né? Tipo assim, criticar falando do lugar que o outro está. Tipo, Miami, a gente está em Miami. Caros amigos, a gente, nós estamos em Miami. United States of America. Você está aí em Miami limpando privada como se limpar privada fosse um crime. Tipo, o cara que limpa privada ele tem que ser denunciado, porque como que o cara vai limpar privada? Por que que uma pessoa nasce nesse mundo e vai limpar privada? Mas na cabeça do cara que anda de Hilux, o cara que vai pra Miami, Miami limpar privada, ele é um criminoso. Você está aí em Miami limpando privada. Sendo discriminado? Porque você, ele mesmo está discriminando. O cara que limpa privada, você está aí em Miami limpando privada. Aí, tipo assim, o cara, ele acha ruim alguma coisa que ele viu no vídeo e tem alguma coisa que ele não gosta, né? Ele começa a, né, te xingar e jogar aquele monte de merda em cima. Se você responder, se eu, no caso, eu responder o cara, aí aparece a clássica frase. Aquela que, né, tem demais. Você está aí em Miami limpando privada e eu estou aqui andando de Hilux. Você para um pouquinho e vai lá, porra. Já, tipo assim, já automaticamente lá na cabeça da pessoa pensa, porra, o cara anda de Hilux. É um carro que no Brasil, né, custa de 100 mil reais para lá. Que eu vi o preço de uma lá 2016, 2017, 112 mil. A partir de 112 mil reais. Porque já o cara pagar 112 mil reais num carro desse, sei lá, né, gosto, né, gosto é igual o cara que tem o seu. 112, o cara tem a possibilidade de ter um carro de 112 mil reais e está perdendo o tempo dele assistindo vídeos de caminhoneiro no YouTube. Tem alguma coisa que está errada, né, tem alguma coisa que não está certa. Aí você vai lá, né, olhar, procura ali, que muitos são burros também, né, tipo assim, tem alguns que colocam lá, não colocam imagem nem nada, não tem jeito de você ver quem que a pessoa é. Já tem muitos que vão lá e te xingam, até mesmo no Facebook ele vai lá e te xingam. E dá pra você ver o que a pessoa é, onde que a pessoa mora, o que aquela pessoa faz. Aí você vai ver o cara que tem a Hilux tem 15 anos e está andando de Hilux. O cara tem a Hilux e coloca lá no Facebook dele, né, uma mensagem bem grande desse tamanho. Graças a Deus, consegui tirar a minha fãzinha, ou não sei como é que chama a moto lá, partiu ser motoboy. Tipo assim, você vem aqui no meu canal, me xinga, né, fala que tem Hilux, que fala sete línguas, que já conheceu o mundo todo e isso aqui, blá, 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 e está agradecendo a Deus, né, o Santo Pai, que você tirou a sua fãzinha, ou a motinha lá, não sei que diabo que moto que é, e partiu ser motoboy. Não, nada a ver, mano. Vé, tem alguma coisa de errado. Eu posso entender na minha época, quando eu era moleque, que carro, carro era aquela coisa, era o sonho do brasileiro, né, a gente está em 2017, daqui uns dias o mundo acaba, vai acabar tudo, né, até hoje você encontra pessoas, né, nesse diabo de mundo, que usam coisas materiais, idiotas, né, tipo carro é uma coisa idiota, usa esse tipo de coisa para se aparecer e se vantar. Tipo, na minha época, quando eu era moleque, carrão, eram poucos, e quem realmente tinha carro, eram poucos. Tipo, o sonho do cara, muitas das vezes, o cara ralava a vida inteira dele, né, para ter um Corcel 2, ou para ter um Fusca, ou para ter um golzinho quadrado, já o golzinho quadrado, já era, sem falar no diplomata, o cara que tinha um diplomata, puta que pariu, era o cara. Tipo assim, o cara se fudia a vida todinha dele trabalhando, para ter um carro. Já ali, você pensava, pô, o cara sofreu, o cara batalhou, o cara fez uma dívida lá, de não sei quantas mil parcelas lá, e vai morrer pagando, ele tem um carro, né, tipo, o cara tem um carro. Agora, quase todo mundo tem um carro, várias pessoas têm cacá, agora, ficou uma coisa quase que como celular, né, quase todo mundo tem, ficou uma coisa, até no Brasil, em qualquer canto aí, quase todo mundo tem carro, não é aquela coisa mais de ser, ah, o cara tem um carro, o cara é o foda, não, agora todo mundo tem um carro, os foda agora, quem tem carrão, que eu não sei se a Hilux é carrão, a parte o preço, mas Toyota Hilux, os caras glorificar um carro desse, igual eles fazem, eu não, não comprei nenhum carro bosta, porque, como eu falei, aqui eu quase nem vejo, aqui em Miami, como eu estou em Miami, a gente quase nem vê, são poucas que eu vejo aqui, e os caras que tem, usa ela realmente como trator, porque os caras, é aqueles que trabalham, ou tem uma chaca, alguma coisa, e eixa ela de porcariada atrás, e ferra em cima, aquela coisa toda, e usa ela para aquilo ali, porque realmente é uma caminhonete, um picape, ele usa para aquela ali, para aquelas finalidades ali, mas na boca dos caras, que comprou, graças a Deus, comprou uma fanzinha, com aquele tanto de parcela, aquele tanto de financiamento, para pagar, o cara que tem uma Hilux, ele é foda, e ele sai por aí, se vantando, xingando os outros, falando que ele tem uma Hilux, e fala sete línguas, perdendo tempo, precioso o tempo dele, o cara tem dinheiro, 115 mil reais, para comprar um carro, e está perdendo o tempo dele, assistindo vídeos de caminhoneiros, o nível de, sei lá, das pessoas, ficou tão material, mas tão coisas materiais, que ficou um negócio, meio paia, ficou um trem, meio que, acho que estava até na bíblia, o homem vale os cavalos, que tem, o cara tem, acha que tem um cavalo, chamado Hilux, e não tem nada, e anda com, um jumentinho, que ele comprou, com não sei quantas prestações, mas ele vai sair por aí, se vantando, te xingando, né, falando aquele monte de merda, jogando aquele tanto de coisa, lá na, no teclado, falando que ele tem uma Hilux, eu particularmente, eu sigo muito canal de, de moto, né, igual eu falei, né, quanto mais doido o cara na moto, mais eu curto, né, tipo assim, eu curto alguns canais de moto, só que entrou, até o mundo das motos, entrou num, num rumo tão, tão paia, tão esquisito, né, tipo assim, eu vejo, você entra nos canais de moto, lá dos caras, que faz vídeo de moto, né, tipo assim, aí você vê, interesseira da, da Hornet, interesseira da CJ, interesseira do, não sei o que lá, interesseira da, do canais de asa, interesseira do meu ovo, interesseira da minha piroca, isso só vê vídeo assim, interesseira, 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 como nos vídeos são todos montados, da, daquela maneira ali, né, tipo, o cara chega com a, com a, uma motinha lá, um RD, uma today, uma, não sei o que, uma motinha pequena, velha, antiga, chega perto dela, opa, pipipa, ó, vamos dar um rolê aí, gata, vamos dar um rolê aí, gata, e a gata fala, eu tenho namorado, eu tenho namorado, e dispensa o cara, aí o roteiro é o mesmo, tipo assim, o, o figurino ali, o roteiro ali, que os caras usam, é sempre o mesmo, o cara vai lá, dá a volta no quarteirão, saciona aquela moto velha, pega a motona, e volta lá de novo, quando ele volta lá de novo, a mulher já tá toda molhada, já tá toda, meu Deus, que motona, deixa eu subir na sua motona, deixa eu pegar a sua motona, e já monta em cima da moto, tipo assim, o cara que sai por aí, se mostrando, porque tem alguma coisa, o cara é um bosta, se ela sobe em cima da garopa de um cara, porque o cara primeiro, antes se apresentou assim, e depois ele se apresentou assado, e ela sobe na garopa desse cara, ela tá querendo ser tratada como lixo, e ela tá merecendo, ela tá procurando aquilo ali, e vai ser tratada como um lixo, o que que tem a ver em cicla, deixa eu na parada das motos, aí é que tá, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, né, crianças, aí eu vejo a minha menina, tem sete anos, já tem uns canalzinhos do YouTube lá, que ela segue lá, dando uns negócios lá, que ela gosta, todo dia, ela tá assistindo aqueles negócios ali, então assim, toda, né, cada dia que passa, mais cedo as pessoas têm acesso à internet, crianças, jovens, e por aí vai, né, cada dia que passa, mais e mais, mais pessoas, mais e mais jovens, conseguem ter acesso à internet, e já tem a mentalidade ali, já que, já sabe o que que ela vai procurar, ela vai procurar isso daqui, ela vai procurar aquilo ali, a criança procura isso, a criança procura aquilo, um rapazinho, digamos aí, de sete a doze anos, começa a ver esse tipo de coisa, tipo assim, o cara tá vendo que ele tem uma motona, ele precisa ter a motona, pra ser alguém, o cara tá vendo o outro, que tá se mostrando lá, porque tem um carrão, na cabeça dele, vai se formar, que ele precisa ter aquele carrão, ele precisa ter aquela coisa ali, pra se mostrar, ele vai ver aquilo ali, porra, né, se eu tiver uma moto pequena, e for atrás de uma mulher, ela não vai me dar moral, né, eu preciso ter uma moto grande, pra chegar lá naquela mulher, pra mim obter ela, tipo assim, você, a criança vai assistindo aquele, na cabeça dela, vai se formando uma ideia, que ela precisa de ter certas coisas, pra ser alguém na vida, que é a parte errada, tipo assim, vai formando a mentalidade, e vira aquela coisa, que a gente vê hoje, a pessoa, olha só, o fato material, você precisa ter, você precisa ter, alguma coisa, pra você ser alguém, e, o lado pior, do pior, do pior, um cara desse, vamos lá, ele chega a 18 anos, ele consegue ter a motona dele, ele vai tratar uma mulher, igual a merda, tipo assim, as vezes ele pode pegar uma mulher, séria, uma mulher, a sábia, ele vai querer tratar ela, igual a outra, que é um lixo, porque na cabeça dele, ele tem a moto, não importa, não importa, se a mulher é séria, ou se a mulher é um lixo, ele vai querer tratar ela, da mesma maneira, porque, não é o fato da mulher, ser honesta, ser séria, e ser uma mulher decente, é o fato da moto, que ele tem, não a mulher, não aquilo que está em volta, é o fato daquilo, que ele tem, aquilo que ele tem, vai justificar, aos atos dele, eu posso te maltratar, eu posso vir aqui no seu canal, te xingar, eu posso ir lá na rua, te humilhar, eu posso ir lá fazer isso, eu posso ir lá fazer aquilo, mas não importa aquilo que você é, importa aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho, me dá o direito de te xingar, de te humilhar, de falar merda, eu tenho uma Hilux, eu vou no seu canal, e falo que você é um bosta, eu vou lá no seu canal, e falo que você está em Miami, limpando a privada, e você é um merda, eu tenho uma Hilux, eu tenho uma moto, eu vou sair de rolê na cidade, vou andar, e posso sair humilhando as mulheres, tipo assim, vem, sobe, eu vou te comer, eu vou fazer isso, aquilo, mulheres que muitas das vezes, são sérias, e vem tratada igual bosta, igual lixo, porque os caras, não é aquilo que elas são, mas aquilo que ele tem, e ele na cabeça dele, com essa formação, que a pessoa vai crescendo, e vai vendo, vai chegando a um certo ponto, ele acha, ah, então funciona assim, eu tenho botona, eu tenho mulherzona, eu tenho carrão, eu tenho mulherzona, e me dá o direito de humilhar você, você está ligado, aquilo que eu quero, passar para vocês, carro aqui é uma merda, porque carro aqui é uma bosta, tipo assim, carro os caras compram, vendem, tipo assim, tem muitos que compram carrão, e destrói, destrói os carros, destrói, literalmente destrói, e muitos não estão nem aí, mas, no nosso país, que ainda está um pouco atrasado, a pessoa usa, o carro, usa a moto, para lhe dar status, as vezes, o que dá status na pessoa, é a inteligência, a cabeça, que tem muita gente, que não tem porra nenhuma, e tem status, porque o cara é humilde, o cara é inteligente, o cara sabe conversar, o cara é uma pessoa, não um saco de merda, porque está em cima, ou acha que está em cima, de uma Hilux, ou em cima de uma moto, esse é o vídeo de hoje, você que tem a Hilux, você que tem 115 mil reais, para desperdiçar, em cima de um carro, você não vai estar perdendo, o seu tempo aqui, então você, quando eu vou vir falar, merda aqui, quem está sendo a merda, é você, e você que vai vir falar, bosta no meu canal, pode esperar, que mais cedo ou mais tarde, eu faça um vídeo, resposta te zoando, e te agradeço, porque através de você, que vem falar merda no meu canal, me dá a possibilidade, de te zoar, top, e você, desses muitos, que acha que tem Hilux, para mim, a única Hilux, que você tem, é essa daqui, quem sabe, quando você compra, ela zerada, assim, você pega, o soquete, que você tem, embaixo, lá da sua bunda, põe lá, e gira, às vezes, da luz, e é isso aí, camada, esse é o vídeo de hoje, é nóis, estamos aqui, na espera, para fazer, para fazer, a sessão, descarrego, beijo na bunda, se inscreva no canal, você que curtiu esse vídeo, compartilha aí, esse vídeo, que aquele brother seu, que acha que é fodástico, que acha que pode te humilhar, que acha que é mais, ou com aquele amigo, aquele ex amigo seu, que você tinha um amigo, aí o cara conseguiu comprar, alguma coisinha a mais, e desapareceu, o cara sumiu, perdeu, acabou a amizade, só porque ele tem, um degrauzinho a mais, ele acha que tem, um degrauzinho a mais, e ele pode deixar, sua amizade de lado, vai lá, mostra esse vídeo para ele, FUMO! FUMO!